Olha, porque eu não baixo. Eu vou mostrar. Nossa, tá tudo diferente. 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 Poxa. Opa, achei eu aqui. Calma aí. Opa, achei nada. Calma. Não entra a página. Que raio é esse? Será que não vai dar pra mim ler nem as coisas? Pera aí. Nossa, tem que dizer um monte de coisa. O que é isso? Gente, eu não vou conseguir ler o comentário que tá ali. Eu vou mostrar pra mim no seu banheiro. Não dá nem pra ler o comentário. Tá estranho. Misturar tudo. Pera aí, bora aí. Ó, quem vai entrar tá aí, ó. 80, 77 e 202. Bora todo mundo jogar a CS. Opa, hoje eu tô devagar com a parada. É que eu fui entrar aqui, tava atualizada. Eu não sabia entrar no código. Código não na senha. E aqui também tá dando errado, que não dá pra ver. Tem que ter coisa que editar a página no horário. Não entra nada aí, ó. O que que tem que editar a página? Vou deixar pro meu menino ver isso aí depois. Eu não sei, não. Cadê a seta, marvada? Então, bora decolar. Vocês vão deixando o like. Depois eu vejo que não dá pra ver agora. Que tá... Tem que atualizar alguma coisa ali. Eu não vou tá lendo a mensagem. Tem que esprecer no banheiro. Tem que atualizar alguns dados ali. Que eu não sei o que. Eu não entendi nada. Eu olhei e não entendi nada. Mas vão deixando os likes aí. Curtindo. Depois eu vejo. Vê se aí no banheiro e ele olha pra mim. Tá certo, galera? Bora jogar. Onde é ser a ripa? Tem que atualizar alguma coisa que eu não entendi. Tem que atualizar lá. Alguma coisa que tem que arrumar ali. Eu não sei. Eu não entendi. Mas se põe ele sair no banheiro e arruma. Bora jogar até umas horas. Que agora, quando eu dei tarde, tinha dado errado no negócio. Eu não consegui arrumar. Por causa da senha. É só ele que sabe. Nem o William sabe da senha. O William sabe da senha. O William sabe da senha. Ela vai me matar Vamos morrer nós dois Já virei mala Já mataram a tia, já era O negócio foi tão rápido Não deu nem pra esquentar Esquentar a bagaça aqui, meu Será que dá pra nada? Deu, não deu nada Acho que deu pra comprar o capacete Só não comprei a arma Que eu marquei bobeira Ixi Maria, bora lá, sobendo Atrás da tropa Vamos lá Aqui entra meio lerda Daqui a pouco eu já melhoro Eu esqueço até que tem que apertar Ah, eles já estão acertando Lá de longe Nossa, eu nem saí da casa O cara me matou da onde? Ah, eles caíram na muvucra Essa aí nós vamos perder Não dá nem pra salvar Morar Morar a mala Ela chegou Vai morrer Triple kill Vitória Ainda levaram Que raio Minha tá ninja Genial Então ninja Bora aí Já vou ler Vai arrumar aqui Vai ser do banho ele arruma Espero que arruma Pra eu não poder ler Eu não sei Tem que atualizar alguma coisa Que eu não lembro Aqui é esquece Aqui é esquece de tudo galera Eu aprendo e desaprendo O que vocês fizeram de bom? Aqui tá chovendo galera Caiu um sereno Nossa, a cidade tá chovendo Aqui tá, tá chovendo Mas não tá frio não Tem um boneco Pra ele me atirar aqui dentro Deixa eu tirar Não sei Já que eu fico boazinha Eu vou bora atrás Ah, o cara meu Matou um lá dentro da casa E outro aqui Ô, obrigada pelo seu like aí galera Ô, aí sim Só vai esperar ele vir aqui pra arrumar Eu não tô conseguindo entrar na página Aí não dá Tem que desistar alguma coisa Que eu não tô conseguindo Vai ter que desistar alguma coisa Que eu não tô conseguindo Ah, desceram a ripa né E já era Dois a um Um a dois Vou pegar esse problema Aqui, não é melhor Carma aí que eu não sei não Onde tá o capacete Aqui Não pega mais nada Não pega mais nada Corre atrás da tropa Bora aí tia Bala aí Poxa Bora todo mundo Eu caí do lado errado Peguei da tropa Sai pra um buraco Não tinha que sair não Caramba O que Ajudei a matar o amigo lá O carinha lá E morri Nossa Aí tá bravo hein Ô, dovoquio O cara desceu hein Ah, nevasca Não, nevasca Tá doido Gostei desse jogo aí Bora aí Bora aí todo mundo Jogar a CS Ô, cadê a arma Já que eu vou tá lendo aí galera Ó Calma aí um minuto Vai ter que atualizar Comprar bala Não era Comprar bala Comprar bala Esse negócio Pior que dá Comprar tudo Comprei quase tudo Ó Acho que vou comprar caixa ainda Ó O que que tem nessa caixa Não adianta pra falar né Não tem como responder né Tá Tia, tá sem qualquer coisa aqui Ó que deu caro Não sei aonde Ah, agora que eu apertei Veio outro lá atrás ó Eu ia descer aí Põe uns dois Não desci Apertei a arma Mas não foi acho Tá doido meu Tá louco É Tá safado Tá doidona Tá diferente agora na Free Fire aí ó A menininha sempre dá a ripa É Nevasca Nevasca Sei lá É Nevasca lá ó Ela desceu a ripa em 5 Ela desceu a ripa Ô, bora aí Toca Defender Poucos Quase conseguiu Bora aí galera Vamos indo aí até a hora que eu quero sair lá e arrumar pra mim aqui Demorou porque ele que teve que arrumar pra ligar aqui agora Eu ia entrar 9 horas O que tem que fazer? Caramba Acesse aí galera Quem vai, quem vai, quem vai na CESP Bora fazer o código Código Pra quem vai de código Ô, tem que chamar o menino ali, desculpa aí Desculpa aí que eu não vi Agora que eu vi aí tem dois O Tom e o... Receba Acho que é isso Bora aí A gente tá sala cheia Calma aí Tem que limpar um só Calma aí galera Deixa eu só limpar um aqui que já vai, calma aí Já vai já Calma aí Deixa eu só tirar mais um pra entrar o outro Me mandou lá Daí tem que chamar todo mundo né Ô, bora aí Bora aí Ai, não tô enxergando Não chegou no último ainda não Ô, bora aí Esse aqui já O gringo Ô, calma aí gente Só um minutinho Já tinha que tirar já que vocês entram Pera aí, deixa eu tirar o gringo aqui Que vai entrar mais um Aqui ó, só um minuto Já dois, três, pra depois quando precisar Já tem aí pra eles entrar, tá? Aqui eles marca É, como der a gente pra guild Quem que tem guild? Eu não sei jogar esse negócio não Ô, amiguinho Só um minuto Ai, é só um minutinho Lucas Deixa eu só chamar o amiguinho lá Nói vai Ai, recebe Receba alguma coisa aí pra entrar Bora todo mundo agora jogar hein Agora vocês entram aí na sala Ô, bora aí Bora que é 8148902 Bora aí Quem vai pelo código ali né Se não vai pra cá mesmo ó Uma hora eu vou começar de baixo De cima Bora Maia A Neia também Bora aí Neia A Neia A Neia Lins A Chefona Aça Bora decolar Bora aí galera Já que ele entra pra arrumar aqui Pra atualizar Me lê aqui O que vocês comentaram É pra editar alguma coisa na página Eu não sei Não sei o que lá Modo atual Não sei lá o que é isso Tem que digitar alguma coisa Mas por enquanto eu vou esperar ele vir Ele tava tomando banho cantando Sabe lá atrás aquele lá Mas vai já que sai Espero né que sai Vou chamar lá atrás da tropa Já que ele aparece Tem que ligou o computador Me arrumou né Escada não tinha Escada é ruim Agora já subiu se ferra Pra não enxergar nada na escada raio Desce Desce já desce aí Tá doido Tô brava aqui dentro Não precisa sair daqui Ah aqui tem um Vamos pegar esse aqui fora Cadê o cara O cara sumiu Toma Doril O cara sumiu Tava pro lado de fora Ah tá Ah é pra apertar e segurar Aí eu fiquei apertando Toda hora O cara me matou gente A vida me mata O cara aí pegou facinho Nossa na realidade Ele tá matando todo mundo Só tem dois Maia desce aí Valeu Ai agora é a Maia Que aí Nossa o cara veio Olha lá oi Cara tá tá que tá Esse cara aí que desceu a ripa de mim Esse cara desceu a famosa ripa Ei Espera eu Bora Não dá pra comprar mais nada Dá capacete Calma aí Capacete E o colete E um só colete Já era Já era Bora todo mundo Bora deixar os like Depois eu vou olhar galera Eu não tô conseguindo ainda Porque eu não consegui abrir a Tá enxergando ali o rosto Mas eu não tô conseguindo É ver os comentários Já que ele aparece Eu queria pra ele arrumar Tem que atualizar alguma coisa ali no comentário Que eu não sei Um pouco de vocês galera Poxa E tem um na muvuca aqui Vamos ver onde tocar Não tô aqui Não tô aqui Não tô aqui Não tô aqui Eu morri Só sobrou os dois Não só sobrou um A chefona só Só sobrou a chefona Vai levar a nós Vai levar a nós A chefona Não Mas do outro lado tem quatro né É difícil Ah não dá Esse cara tá matando Esse Devol O que é? Devolundo Devolundo Sei lá o nome O cara tá descendo aí pra todo mundo Ele tá usando hack Não é possível Só ele que desse a ripa cara Que der a minha arma Que eu queria Nossa Vou pegar essa aqui A grosa Vamos ver o que vai dar na grosa Vamos pegar a grosa Vamos de grosa Poxa Mais nada de eu pegar Vamos lá ver o que vai acontecer Nossa Eles já tão correndo aqui Eu aqui moscando Tem um lá na frente já Não sei aonde O que é? Não sei aonde O que é? Eu vou pegar a grosa O que é? O que é? O que é? O que é? Poxa Dá pra você arrumar o celular pra mim? tá doido pegar essa grosa gostei, bora aí, vamos lá agora que eu gostei pegar agora parece a estrelinha, o que pode comprar que não pode, também compra compra compra, compra, compra valeu valeu, eu fui pro lado de errado autoriza aqui que tá dando pra ter autoritação de alguma coisa, eu não entendi ai, eu corri eu devia ter pulado, é que não tava dando pra ver o comentário valeu o meu um doce não tem ai, tem a bola fina o filhão acabou com ela eu vou pôr o marina, marina, rodrigues, salve agora que eu vou ver se eu consegui puxar o lucas, o oliveira mandei convite oh, já sente lá é que já subiu um monte, né, não agora eu não volto serviu? uma olhada, amanhã vai tá melhor acho que tem que ser a GG tem que pegar o que tá cheio tem que pegar o que tá cheio que suco? tá ali um monte tem que pôr na água tem que pôr na água tem que pôr na água oh, delete salve, boa noite a menininha, que ver a da Vasca, que ver a da cela ai a Maia, desceu em 2, hein Maia ai sim Maia agora dá pra ler os comentários será que o menino mandou lá vamos ver se ele mandou o convite é que eu limpei lá, né, já mandei o convite daí, vamos ver, o cara mandou o convite eu limpei, você mandou e eu limpei vamos ver acho que mudou os desenhos, né, daí da tela, né é um tubarão ali de boca ah, mandou lá peraí, deixa eu só fazer a test aqui, ó e aqui, ó, agora vou chamar lá o cara que mandou a pessoa que mandou é o Bozo agora é só entrar aí, galera aqui, ó, vou fazer o código ali, ó ó lá, 82, 27, 802 82, 27, 802 quem vai por ali isso aqui também é a tia chama vou começar da onde? acho que de cima, não vou começar aqui de cima quem quiser já entra, ó tô chamando já aí, hein, galera é só entrar, ó o judeu aqui é a Daiane agora vou de baixo pra cima falta mais um Ademir acho que é a Neia a Neia pô, agora dá pra ler o comentário cadê? obrigada aí, Marina tá mexeu de coloridinho ai, saiu um dá pra entrar outro, ó saiu um aí, ó dá pra entrar outro nome ó, só entra aí, ó quem saiu, entra a Maia entra aí, Maia saiu um, entra outro não lembro quem tava ali que entrou bora todo mundo então, hein bora nós ô, Marina obrigada aí pelo desenhinho ó, uma carinha de brava bom, será que a gente vai levar boia hoje? comer uma bolacha que tá aqui aberto já um doce de bolachinha rapa, um bom desenhinho acho um bom desenhinho pra pôr tá aqui tá aqui aboli aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bora fazer outra sala, galera Mas entra de novo, tá? Seja ninja Ô, Davi Nascimento Ah, é? Perde a partida Quando perde a partida, perde a estrela É que eu não tinha duas Não sabia, não É que esse dia bateram três estrelas Faltar um Não sei se eu tirei todo mundo Se eu não tirei, vai mesmo Eu não lembro Bora, Isaac, entra aí Sei lá quem que citava essas turmas Não sei, mas bora aí O importante é jogar Ô, Jarson Salve, tia Salve Gente, segue a tia aí Já deixa os likes Curte, compartilha Exclamação 75 Exclamação, notifia aí Não vi subir nenhuma estrelinha aí Estrelinha não Reações Agora dá pra mim ver Aí sim Quem tá deixando aí Eu não tinha visto isso Parece que é o Nicolas Será que é o Nicolas? Se eu for o Nicolas, tá sumido Não sei se é ele Ah, o cara só deu um urnibig, é isso? O cara só É o cara que tava jogando cada hora O tal de... Que eu falei o nome lá, ó Porra, o cara tá descendo a ripa de todo mundo Eu desci nenhum Ele veio com o murrinho Deus do céu, ripa de mim Que raio é esse? Vou virar a mala Ele tá descendo a ripa lá Tô virando mala Ixi, viraram mala Todo mundo morreu Só tem o Bozo lá em cima Se não morrer, ele vai salvar a noi Salvar a noi, Bozo O Bozo é boy É, três raio É, três raio Três é se eu não ripa no Bozo Não Eu vou pegar o cabecito meu Vou ter mais comentário aqui, desculpa Ah, apareceu o Cê, Nicolas O que aconteceu com o Cê, Nicolas? Esses dias eu perguntei pro Matheus Cadê o Nicolas? Sumiu O que que houve? Ficou mais rico? Ganhou na Mega Sena? Ó, o cara me matou a oni, raio Obrigada aí, Mariana Vou levar uma bolachinha cheia de santo comendo tudo Eu ponho metade na boca Ih, o Bozo também morreu Virei mala Virei mala na escada Ah, e sim, Nicolas Deu certo, então? Ah, começou a semana de prova? Ixi, agora lascou, né? Pelo menos você põe isso em ordem, já tá bom, não é? Agora, afinal de ano é própria mesmo, né? É própria que não acaba mais, é um monte de coisa Quando você trabalha, é um monte de informação O tempo tá corrido Nossa, aí é ruim Pior que é assim mesmo É bravo mesmo essas fláguas Não tem erro nenhum, pelo menos Oh, o cara tá me fritando de lá mesmo Escapei por um fio Ah, essa arma que eu peguei é porcaria Olha o cara aqui Eu só era acertar a cabeça dele, meu Vamos lá Valeu Valeu E as malucares aí tava tudo parada Aí vão pegar tudo Pegar tudo tem direito Ah, vitória Levaram Oh, aí sim Ele levaram, hein, a primeira Não faço ideia Ó, tá no 3 o capacete Estão descendo a rampa já por aqui Desceram aqui nenhum Nossa, não deu nem tempo de descer a melhor coisa Olha o tempo Nossa, tem mais do que 4 lá, meu O outro lá parece que tem mais do que 4, ó Mas são 4 Esse era a primeira Acontecendo o que, né? Eu falei, não Primeira vez que tá aí Se for o que você tá falando É a primeira vez É a primeira vez, tá aí É a primeira vez, tá aí E aí E aí E aí E aí E aí e aí dois ali não dá três para descer a rifa o cara vem descer a rifa não dava não ficar tão ninja mei três ali sai fala e o Gustavo Sanzalvi Matheus não pareceu ainda não Tchau. Boa noite pra nós. É isso aí. Uai, onde será que ele tá? Ele deve estar jogando... Ele gosta de jogar LOLzinho. Eu tô comendo bolacha. Ele gosta de jogar LOLzinho. Ele gosta de jogar aquela aranha. Sabe o aranha? Ele gosta de jogar o aranha. Ele gosta de jogar o aranha. Bora entrar aí, Fláster. Bora aí, quem vai pelo código também. Bora aí. 8370202. Começa de baixo pra cima. Pera aí. Começa de baixo pra cima. Bora aí. Vai queira entrar alguém aí. Daí já entra. Ou entrou a Nevasca. 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 Ou a... A Free... Entrou. Bora aí. Ô, mas é ranqueado. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. É essa aqui, ó. É essa aqui que eu tô jogando. CS. Bora aí. Vamos de CS. Ô, sobe. Bolacha. Ô, Ilha tá bem, graças a Deus, Nicola. Tá tudo bem, graças a Deus, nós aqui. Nós, graças a Deus, estamos todos chiques. E você? Tá tudo chique? Eu, seu, sua família? Ô, Adriana Araújo. Oi. Salve. Boa noite, tia. Boa noite. Ah, tem que apertar a decolar. Já foi. Eu já coloquei. Não dá pra pegar muita coisa agora. Fica a primeira vez. Daí, assim... Vamos! A gente só pega uma arminha agora, de começo. Ah, corre, menino. Vai, Nevasca. O que é rapaz? Eu vou lá atrás. Vai aqui atrás. Aqui atrás é o... É o que pega. Olha lá. Eu tenho um perdido aí, ó. O cara ainda matou eu ainda. E pegou a minha arma ainda. A arma é ruim. A arma é ruim. Foi mal mesmo. A arma é ruim. Morri já. O cara sozinha aqui atrás. Tá vendo? Ô... Aí sim, Gustavo. Marcou a amiga aí. Muito obrigada. Ô, mamora, tem, amigos. Agora a gente consegue um tempo de paz. É só a gente achar tempo pra gente. Ô, Adriana, ela marcou a amiga aí, ó. Um amigo. É aqui, a turminha, quando quer ficar sossegada, vai pra roça. Quem tem roça, vai pra roça. Nesse só ver mato. Vai, vai, vai. Só ver mato. Ainda mais no mato. Agora ainda tem barulho. Tem uns boi, as vacas. Vai, 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 vai. Pra onde? Cadê a tropa? Será que eu vou achar? Um pra cabeça, entendeu? Pô, esses dias acertei um monte. Agora tem dia que é difícil acertar. O cara tá lá na casa. Vou arriscar a pele, Marc. Cadê? Sumiu. O cara tava por aqui agora há pouco. Olha lá, morro. Não acho caro. Ele atira de longe, ó. Você falou, acho que parou, Nicolas. A tia, vamos uns dias, um dia. Ou um dia, quem sabe. Por enquanto a tia tá treinando ainda. Morri lá, virei malo. O cara tá lá por dentro, ó. Acho que eles tão dentro daquele celeiro lá. Aquelas partes de cima lá. Lá atrás do bloco. Ô, o chanel já era. A Néia. Não é Néia, Néia Vásca. Sei lá qual que é. Salve, amiga, aí. Minha amiga. Preciso de armas. Preciso de armas. Ai, a tia desce a ripa. Essas arminhas. Acho que é porcaria. É que eu ponho a menininha. Acho que eu pego. Ô, Adriele Costa. Ô, tia. Bora. Ô, boa noite. Cadê a arma? Cadê a arma? Cadê a arma? Cadê a arma? Vou pegar essa... 36. Vai até a cada hora arrumar uma arma pra ver se dá certo. Porque às vezes dá certo. Até aquela coisa desce a ripa. A foice. A turminha desce a ripa até na foice aí, meu. A foice desce a ripa na tia. Cada hora cai num mapa, né? Cuidado com as costas. Tem só cuidar com as costas, mas eu não sei onde estão as costas minhas. Eu vou entrar aqui. Mas o gás vem vindo aqui. Eu me ferrei, cara. É que ele sabe abaixar. Ai, já estou me ferrando. Tá vendo? Eu não sei abaixar na hora certa. Ah, o menino deitou. Que da hora. Deita, tia. Minha boneca não deita. A boneca minha não deita. Ainda fica em pé aí. Olha que deita mesmo, gente. A gente esqueceu. Não é o Z não aí, ó. Era o Z que deitava. Agora não deita mais o Z não. Acho que já mudou aí. Já mudou a vetra. Oh, tem uma minhas costas. Tem um me pitando aqui, ó. Ah, marvado. O que deu ser? Tem um cara por aqui. Ai, cadê o cara? O cara não parece. Some, gente. Ah, ele faz tempo que não faz. Ele faz tempo que ele não faz. Agora é o Chief. Sei lá. Ele deitava no Z. Eles vão mudando, né? Daí eu vou perguntar. Eu não vou sabendo. Vou colocar. Mudou hoje. Acho que teve coisa aí. Você vê a atualização. Aí mudou até acho que as coisas aí. Ah, menina. Tá descendo a reta. O que será que vai dar o boi aí? Falta um só pra dar o boi aí, hein? Ai, que pena. Ela já era. Oxe, nevasca. Tinha me descer aí pela nevasca. Nem não tem que ajudar ela. Ixi, morreu mais um. Só ficou um aí. Vitória. Quem que deu? Ah, eu ia dar ali o golpe de guerra. Não deu certo, Kai. Eu tenho que achar uma arma. Que as pequenininhas não presta. Ah, mas eu acho que eu vou pegar a arma. Genial. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai aonde? Sem pressa. Onde eu tava descendo a reta. Poxa, já tá mais devagar, acho. É um boneco me lerda. Na realidade, eu sou a lerda. Tem que me lerda. Mas entendi que eu acerto uns crocs. Olha no mapa, olha tudo no meio. Já o cara tá dando tiro nas minhas costas. Quer ver? Deve uma bomba já nas minhas costas. Tem um cara lá na frente, olha. Mas onde que tá o bendito, olha. Aqui tem o outro, olha. Olha, o cara me matou. Eu não vi o cara lá. O cara deu o nome do outro amigo lá. Nossa, esse pegou legal. Ah, é? É, onde falar que ia ter a atualização, né? Daí eu não sei. Mas se é, então já era. Boa, parceria. Não, essa arma é ruim. Essa tá grosa. Eles vão melhorando, né? Vão tentando melhorar aí o jogo. Vai, vai, vai. Se não melhorar, piora. Ih, tá fechando o circo. Tá, vai eu morrer de primeira. Vem, ó. Ai, sempre tem dois ali onde eu vou. Cara, lá não sei. Ô, Jonathan Henrique. Boa noite. Ô, salve, salve. Ô, se tem o Jonathan Henrique, tem o que, galera? Só no sapatinho. Ô, só no sapatinho. Ô, Jonathan. Ixi, morri. Eu não sei, hoje tá com onde eu jogar. Onde eu tava acertando a Ripa. Agora, hoje, essas arminhas, não sei se é ruim a arma. Mas deve ser eu, porque a arma pegava onde a... Aí, um P5, eu tava acertando. Nada, Nicolas, nada. Não tá tendo mais nada. Acho que vou fazer em outra plataforma, acho. Vamos ver. Vou pensar ainda. Vocês vão ver pra mim qual que é melhor. Porque 47 mil seguidores eu já bati, né? Os 47, aí eu já bati, tranquilo. Ô, bora fazer outra sala. E nem é... Como é que fala? Patrocinador também não entra. Tá difícil. Mas acho que o Facebook tá com um monte de gente aí. Com pouca gente na live. Até os grandão aí, tão com pouca gente. Entra pra você ver naqueles que são lá que jogam bastante. Porque jogam mesmo. Tem gente lá que não tem muita gente mais, não. Tem gente lá que não tem muita gente mais. Tem gente cheia de gente na live, é. Um monte de gente. É, eu vou ver se eu vou no roxinho ou se eu vou no outro, sei lá. No outro canal, vamos ver. Tem que arriscar. 84, 40, 202. Começar aqui debaixo, tá, galera? Ó, se ninguém entrou, eu vou começar aqui debaixo. Só ficar ligado que entra, ó. Só ficar ligado que entra, ó. É, tem que ver, senão... Tem que ver onde que a gente entra. Vou ver se eu consigo, né? Porque... Agora já, pelo menos esse aqui eu sei jogar, né? Oi, Isaac. Salve, tia. Boa noite, salve. É, tem que ver o que é melhor. Mas eu acho que daí eu vou ver lá. Porque... Aqui faz tempo que eu tô jogando. Já era pra ter parceria, né? Sei lá, ou a parceria, ou sei lá, alguém. Até agora nada. Mas vai dar certo. Já deu mesmo, só deu estar jogando. Já deu certo. Ali parece duas armas. Não parece que uma só. Sem pressa. Sem pressa. Vamos sem pressa, então. Ah, tem duas. Os caras pegam armas de longe e acertam. A minha não acerta nada, meu. Só pá, 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 pá. Já morro em três palitos. Quer ver, ó. Eu vou perto da parede ali e já me ferro. Já morreu um, ó. A gente tem que acertar até no inimigo, porque às vezes o inimigo tá lá perto com o nome em cima lá e eu lá só moscando. Cadê o cara? Ai, perdi a arma aqui. Morri largado. Vai matar o menino lá na frente. Socorro mesmo. Corre que ele vai matar o seu, menino. Tiro na cabeça. Já era. Já era. Os caras levaram a primeira. Preciso de equipamento. Eu acho que não. Eu vou fazer só nenhum. Acho que não sei. Vamos ver. Tem que ver com os meninos. Eu vou ver com eles primeiro. Porque primeiro eu fazia, né? No computador lá dava pra fazer. Agora eu não sei. Tem que ver. O outro dava, porque era computador mesmo quando você tava lá na mesa. É assim, já faz uma semana, uma coisa, uma semana, foi na onda até fazer que tá certo. Nossa, eu fui atrás ali, eu distraí a mente, tá cheio. Eu achei que tava filmando aquele trem lá, não tava, meu. Ô, Jesse, boa noite, salve. Francis, boa noite, pessoal. Se eu estou... Hoje é quinto, hoje cortou, acho que quinto, será. É, tem dois, né? Preciso de equipamento. Ele tem dois. Dá pra usar. Ele tem dois, ele tem, na realidade, ele tem três computador. Quatro com o notebook. Ele tem computador pra todo lado. Só computadorzão. Aquele jogo é mais forte que é. Os outros aguentam até mais coisas. Até o arco, acho que aguenta. Vou jogar arco agora. A hora que eu vou apertar, o cara lá me mata. Tô ruim hoje. Nossa, morri largado, cara. Ih, foi salvar. Vocês não podem salvar a tia. Se vocês for salvar, vocês morrem, ó. Se for salvar mais um, morre. Lá o cara desceu na rica, ó. Ah lá, já era, nós. Bora, Bill. É o Bora, Bill lá. O Bora, Bill tá levando. Bora, Bill tá levando. Bora, Bill. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Eu compro tudo. Compra até a bomba, compro aí. Tem coisa que não compra não. Só parece que comprou, mas não comprou não. Nossa, tô indo pro lado do gás. Aí lascou, hein. Tem que ser do gás. Olha lá, tem um correndo lá na afra, hein. A arma vai, tem um pedaço. Depois sai. Vai, atira nisso. Olha lá, deu só um soco no cara. Pô, esses caras devem ter hack do outro lado. Cuidado com as costas. Bora, filho do Bill. Nossa, não dá. Aí a turma tá do filho do Bill, não dá não. Tá tudo descendo aí, tá? Essa nós já era. Essa já era, nós já fomos. Esse é o que acertou mais, acho. Olha lá, acertou dois, ó. Tá vendo? Esse é o que fez mais coisa. Olha, estão tudo de roupa diferente, porque a minha tá com essa roupa aí. A roupa desse tá tudo igualzinho, não. Aqui, eu vou pegar essa aí, eu não tenho. Acho que eu não tenho essa roupa aí. Capa marrom. Bora, mulher do Bill agora. Agora até eu tô virando a mulher do Bill agora. Oxa. O Bill pegou, né? Ele é meio estranho, né? Esse Bill é esquisito. É esquisito. A turminha ganha dinheiro de dia pra noite, né? Virou, já era. Já vai dormir? Você acorda cedo, né, Nicolas? Tá certo? É que hoje eu entrei tarde aqui. 8-4-8-2-3-0-2. Tô chamando aí, ó. Quem quiser entrar. Tinha que entrar o pitbull, aquela turma lá que entrou esses dias. Tem uns pitbull. Bora aí todo mundo entrar. Vou faltar um. Entrou a menina também. Ô, prazer é meu aqui, ô menina. Mas volta sempre que puder, Nicolas. Fiquei preocupado, perguntei pro Matheus. Nossa, cadê o Nicolas? Sumiu. Falei que você ficou rico. Eu ia na mega-sena. Assim fosse quem ia na mega-sena, né? Oxa, aí era legal, hein? Aí era top, hein? Armava, hein? Ai, eu já queria empanhar, ó. Vou direto pra vala de no mate. Eu já tô na vala. Tô na vala. Tô na vala. Ixi, morreu o amiguinho. Como é que eu vou salvar o amiguinho? Medramado. Pô, só sobrou eu. Morri. Morri. Olha aqui no computador. Morri. Morri. Os caras desceram a ripa, tranquilo. Morri largado, meu. Tá, meio que ele ia acertar, amigo. Ô, ia ser, ó. Chique do Lourdes. Vai, vai, vai. Ia ser top, hein? Aqui em Taube Tê teve alguém que acertou esse tempo atrás. Sem pressa. Foi um trocado bom. Bom, não acertei a ripa de ninguém. Vou acertar nenhum agora. Tem que acertar nenhum agora. Não é impossível. Ali vai ter um crocs. Se ela acerta a gente, não sei da onde, cara. Esmira essa bala na cabeça e joga. Ai, eles não pulam e matam. Ai, eu pulo e não mato. Se eu não pulo, eles matam. Se eu pulo, eles matam. Tá difícil. Boa noite, Nicolas. Ai sim, vão acertar os seis nube a qualquer hora. Não pode desistir. Tem que jogar de vez em quando. É sorte. Tudo é sorte. Oh, a menininha acertou de longe. Olha só, a chefona. A chefona não é fraca, não. A chefona desceu a ripa lá. E vai acertar mais um. Olha lá. Ah, meu coi. Eu ia matar todo mundo. Já era, nós. Os caras do outro lado hoje estão bravos, hein? Estão bravos. Preciso de equipamento. Pegar um. Agora vou acertar um. Ah, vou. Vou acertar pelo menos um. Pois é, que eu vou comer biscoito agora, tia. Eu tava comendo, era também. Bolachinha. É que a gente vê os caras ali, mas depois a gente não vê mais os caras. Porra, eu quase matei aquele cara lá. Quase. O cara deu uma... Foi e voltou. Esse de azul aí, ó. Tá bajado. O que você tá bajado? Sei lá, o novo cara. Olha, eles vão levar essa. Nós não vamos levar o boiá hoje? Ontem, eles levaram um monte de boiá. Preciso de equipamento. Oh, preciso comprar esse aqui. Calma. Só tô comprando os capacetes e os treinos. Não dá pra comprar muita coisa, não. Preciso de equipamento. Não dá pra comprar muita coisa mais, não. Não dá pra comprar muita coisa mais, não dá pra comprar muita coisa mais. Pô, tô indo do lado do gás, tá? Ruim. Valeu. Tô indo pro lado do gás, cara. Morreu pro gás. Ai, o cara. Olha o cara. O cara pula, raio. Tá doido? Eu esqueço de pular, tem hora. Bora aí, manda o convite. Acho que eu tirei o nome, sei lá. Não tirei, não? Acho que eu tirei do polígrafo. Bora jogar aí. Se eu te mando o nome lá de novo. Valeu. 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 Valeu, os caras tão descendo a ripa hoje. Tão bravo, ó. Os caras levaram já todas. Entendeu que eu tô aqui? E se a pai levou, eu quero ver se é ele. Deixa eu ver. Boné. Ele sempre tá batendo um lá, ó. Sempre ele tá acertando um. Bora aí. Gente, olha os likes aí. Cadê os likes? Cadê a... Curtir, compartilhar? Cadê... Cadê a tropa? Termina, tá curtindo, compartilhando. Tá bravo, hein? Bora aí. Cadê meus... Coisas de acertar? Acho que eu peguei uma arma. Bora fazer aqui essa. Aqui, ó. 85, 25, 902. 85, 25, 902. Bora aí. Bora jogar. Tem que chamar a tropa aí. Chama a tropa. Aí, ó. Tem que ir um monte. Cadê a tropa? Tá faltando. Tá faltando. Cadê? O PM também entra também. Só que ele tá fora. Bora, Isaac. Ô, tá subindo um like aí. Tem que subir, galera. E chegar chegando. Ah, só acertei um. Foi a primeira que eu acertei. Os bonecos devem pensar mais que o meu, meu. Tem que ter uma bala mirando na minha cabeça aí, ó. Ah, vem um com foio, só tá atirando aí. Não dá. Eles vêm junto, cara. Se fosse só um, não dava pra acertar. Eles vêm de dupla. Ô, Matheus. Aí sim. O Nicolas entrou aí, Matheus. Perguntou de você. Ah, já passaram a primeira partida. Hoje tá bravo, Matheus. Matheus, tá difícil. Tá difícil acertar os caras. Tá difícil acertar os caras. Eu vou atrás desse aí. Só me ferro, quer ver, ó. Só me ferro. Olha, ela cai morrendo, ó. Ó, corre, que serve. Foi sal pelo bongo. Cai ou errado. Não, mas a turma vem atrás, hein. Que que é isso? Olha lá, ó. A turma não dá chance de jogar. Só sobrou. Número 3. Ah, ele mandou no chato, certo? Aí foi que você tava online. Eu falei, vai ver que ele tá jogando LOLzinho. Eu acho que Matheus tá jogando LOLzinho. Porque daí... Pô, não pega mais coisa. Nem o gelo pega mais, meu. Aí foi que tava... Acho que é coisa de escola. Tava mesmo que ele acho que é coisa de escola. Eles estavam ajeitando a vida dele lá. Acho que é um negócio de escola. Trabalho de escola. Porque agora é o final de ano, né? A gente tá aqui falando, ó. Deu uma arbatada, não tiro em minhas costas. Aonde que tá esse cara que me deu tiro? Que eu fui na frente dele e não vi o cara, meu. Ai, tava lá no celeiro. O cara é ninja. Ele tava lá no celeiro. Eu só morri, ó. Tava no celeiro. Ai, foi lá ainda. Viu se tá morto ainda. Oxa. Que isso, cara. Que isso, cara. Eu não enxergo o cara. Eu só vejo ele descendo ali. Acho que agora não é um. Mas eu saí, o cara já desceu. Ela vem de dois, ó. Ó porque eles matam. Eles vêm sempre de dois juntos. Presta atenção que você vê. Vem sempre de dois. Tem que sempre de dois. É isso que eles ganharam lá, ó. Eles ganharam que sempre eles tão andando em dois em dois. Dois em cada lado. Dois aqui, dois não. Morreu um der junto aos três. Bora deixar os likes aí, galera. Deixa os likes aí, não tá te... Ah, né? Oxa, tem que apertar o F. Essa roupa que tá aí nos bonequinhos é novo, Matheus. Parece diferente. Tudo é roupa parece de motoqueiro. borrachada lá, ó. Já vi uns três com esse aqui, ó. Nessa roupa aí, ó. Eu vou pegar os dois. Oque é muito cara. É isso que eu vou pegar. É isso que eu vou pegar e a minha terra. Ah, vai deixar os dois. Pois vou pegar. Fala oito, cinco, cinco, sete, zero, peraí, deixa eu ver, oitenta e cinco, cinquenta e sete, setecentos e dois, bora aí, o menino quer jogar, bora então, vai, bora jogar também, vai, quem quiser jogar, entra, bora aí, quem quiser jogar, entra, cadê que é menino, pitbull, pitbull sumiu, bora pitbull, bora, todo mundo já entrou em fatais, não dá, não dá, bora, vai, bora, a turma leva, hein, E hoje, Cionete, boa noite, tudo bem com você, tem um ótimo jogo, obrigada aí, Cionete, acho que é esse nome, muito obrigada aí, essa é nova aí, acho, nunca vi esse nome, mas seja bem-vinda, se for novo aí na live aí, bora decolar, se o cara decolou e não decolou, Gente, quem entra aí já deixa os likes, ou tem cinza, que é só mandar aí o exclamação aí, que você joga, aqui entra toda hora, quem quer, ele joga duas, três, é só serinja, bora, Olha os likes aí, galera, vamos deixar os likezinhos pra ti, fortalece aí com os likes, exclamação 75, bora jogar também. Cadê a tropa, pra que lado vocês estão indo, tem que ir atrás, sempre atrás de um, vai tudo separado, é onde a gente morre. Ó, o cara me atirou aqui, que raio, fiz alguma coisa errada que eu morri largando. Ah, isso aí tá difícil, desce a ripa, desce a ripa, desce a ripa, desce a ripa nele, senão ele vai, pois, tá na cara. Vitória, já levaram, ó, a tropa aí tá boa, eu mosquei ali com a arma, ó, acho, agora dessa vez vocês vão levar, hein. Cadê? Cadê a arma da tia? Ah, tá essa. Também só essa, né, que não tem pra comprar nada. Preciso de equipamento. Agora eu vou acertar um, com essa arma, deve acertar. Vocês colocam a maior facilidade, cara. Aqui, atrás, não tem. Ah, tem atrás, tem gente aí sim. Aí os cara vem com três ali, olha lá, dois, três lá, o outro lá, ó. Quatro, eles estão em quatro ali, meu, lá vem os quatro juntos, ó. Ó, esses descendo aí pra nós, tranquilo, ó. Os quatro tá ali. Os cara vem com quatro, meu, só que até que tem mais gente que nós ali. Ô, Adriano Araújo, né? Se faz mal atualizado, ainda tá com o famoso bug, assim, tá bugado ainda? Tá doido, né, Adriano? É, não é fácil, não. Não dá pra contar nada aí. Eles atualizam, atualizam, daí parece que muda alguma coisa, parece que já atrapalha a minha mente. Atarde-se, amigo, aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou na frente, já aí, ó. Já morreu um, ó. Olha aí, olha aí, quem morreu. Pra ver, já não enxerga o cara. Eu não enxergo o cara, quando eu vou ver, o cara tá lá correndo do outro lado, lá, ó. Eu não enxergo o cara. Eu olho no mapa, acho que ele tá ali atrás, tá na frente, lá. Quem liga, eu tô uma... Uma zica, diz lá. Salve, boa noite, tudo bem com a senhora? Que Deus abençoe sempre. Ô, Vinícius. Tudo bem, graças a Deus. Que Deus abençoe você a todos aí. Ô, bora aí. Ô, e pé, top, hein? Isso, pegou a arma que eu tava com ela, igualzinha lá. Ah, ele acertou, eu enri. Olha lá, mais um, vai. Pega ele no chão. Nossa, os caras tão ninja, cara. Os caras tão ninja. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Comprar capacete. Comprar capacete, gel, bomba. Preciso de equipamento. Preciso correr desse ar pra nenhum. Não tem que aceitar um. Olha lá, vem dois. A minha arminha parece que falha. Obrigada, Vinícius. A minha arminha acho que falha. A minha arminha já tava boa. A arminha do cara é fogo, meu. Aí o cara é chique, hein? Vai descer a hippie. Falta só ele. Leva aí. Falta três. Nossa, lá tá uns quatro. É que nós só... Não dá. Não dá. Lá tem quatro contra um. Eles tão andando muito em grupinha. Não é que tá separado. Eu acho. Acho que nós tão mais separadão. Vou pegar essa luta aqui. Acho que não tá procurando mais muita coisa mais não. Comprar um monte de coisa agora eu não tô comprando mais. Nem o gelo. Comprou o gelo? Preciso de equipamento. Escolha sem arma na mão. Eu corro com a arma na mão e morro. Fala sério. Tem um aí já. Tem um nas nossas costas aí, cara. Tem um aqui nas costas. Nossa, nas costas tem pra tudo lado, ó. Ah, doido. Os caras cortei de ladinho, meu. Nossa, sobrou o menino ali, a Silva. Sobrou só o Silva. Ele vai ter que se virar nos 30. Pode sim, Vinícius. É só colocar a exclamação ID e entra aí. Manda o convite. Exclamação ID. Olha só. Nossa, hoje tá o seu duro de roer, hein. Já ganharam, ó. Hoje eu não consegui fazer nem um boi ainda. Os caras do outro lado lá hoje tão ninja. Esse menino já acertou dois, já. Oxe. Consegui acertar. Eu não acertei nenhum ainda. Eu passo o código também, mas é mais fácil. Você manda o convite. O código daí até a hora que eu puxo ler também. Bora lá. Fazer a CS. Eu passo o código até você conseguir. Ou é só colocar a exclamação ID, ô, Michel. Me cair, ó. Coloca a exclamação ID. É só colocar a exclamação ID que dá pra chamar ali. Mas o código tá aqui, ó. 8601302. 8601302, ó. Ó, tá ali o código, galera. Só vocês entrarem aí. 8601302. Galera, ó. Tá aqui, ó. 8601302. Já tô chamando ali, ó. Se não entrar agora, entra na outra. Se não entrar nessa, entra na outra coisa. Ô, Luci, entra aí. Bora aí. É isso. É só colocar a exclamação ID, ó. Adriane Araújo já colocou aí, ó. No seu ID, eu não sei chamar, Micael. É só você colocar a exclamação ID que você entra. Então, joga na outra. Que agora, depois dessa aí, já fechou. Tem mais ainda. Dá pra jogar mais um pouco. Não sei qual é se tem, mas nós vamos jogar mais um pouco aí. Bora aí. É a tia mesmo, pode chamar. Mas bora jogar aí. Já chega aí, deixa os likes, galera. Quem tá entrando, deixa o like. Curta, compartilha, segue. Exclamação, notificação 75. Ajuda a tia. Bora jogar. Não pega nada. Tão parado. Não sei se ela vai correr. Vamos atrás do Coringa. Da Coringa. Obrigado, Ricardo Souza, por enviar 75 estrelas. Não consegui descer a rifa no cara. Que raio, meu. Os caras minhas. Mirei na testa do cara. Ô, Ricardo Souza, muito obrigada pelas estrelinhas. Ô, só no sapatinho. Ô, só no sapatinho. Obrigado, Ricardo. Ô, obrigado mesmo. É só colocar a exclamação ID. Ah, é só colocar o izinho de cabeça pra baixinho. Pô, ID. Exclamação. Você escreve o I e o D. Ô, tamo junto, Ricardo. Ô, bora aí. Gente, escreve a exclamação ID pro menino. Veio aí, ô, pode. O ID da tia. Nossa, eu peguei a arminha ruim. Eu nem prestei atenção. Vai essa aqui mesmo. Vou morrer com essa. Olha que deu cara. Onde eu tava acertando, mas hoje eu tô me acertando. Eu olho lá no mapa, não vejo o cara. Só vejo tum, chique dum, dum, dum. Nossa, onde que tava o cara que me pegou com a escosta ali? Aí colocaram a exclamação ID. É isso aí mesmo. Aí é mais fácil aí, tá vendo? É isso aí. O Matheus já colocou aí, ó. Ah, tem o Matheus. É outro Matheus. É outro Matheus. Eu quero o Matheus. É outro. Esse é o Matheus da CN. O Matheus da CN. O Matheus. Vou pegar pelo menos isso aqui que dá pra pegar, né? Oxi. Agora eu vou descer a ripa. Vamos lá, é nóis. Mas vamos lá. Vamos lá. Mata facinho, as turminhas. Os bonequinhos lá. Genial. Já deu uma pinóia. Tô matando a amiga ali. Que que é isso, amiga? Descer na ripa na amiga. Tô achando que... Porque às vezes eu vejo a letra em cima. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem. Vem. E agora quem morreu é nóis duas. Agora morreu nóis duas. Aí lascou. É o falido. É o falido. É o falido que desceu a ripa no nóis. Não, mas é o falido é nosso. Não é o falido, não. É o outro que desceu a ripa. É o falido é nosso. Nosso lado. É o... Notícia. FF Notícia. Vixi, tá bravo hoje a rodada, hein? Rodada hoje tá brava, hein? Oxa. Será que tá chovendo aqui? Tava chovendo hoje. Tão umas garoas. Ensertar uma só, cara. Ó, mas nem saiu. O cara já me desceram a ripa. Ah, louco. Aí, ó. Acerta aí. Acerta aí. Acerta os caras lá, ó. Vai, 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 vai. Ah lá, não tem jeito. Vem três. Não sei, acho que brota a gente lá do nada. Ah lá, a gente sai tudo junto. Ah, parece que tem mais do que quatro. Só parece que tem uma meia dúzia. Ó, Ricardo Souza. Ó. Oi. Sou filho do Ricardo. Gabi, tu legal. Ricardo Souza. Tudo jóia, Ricardo? Boa, aí sim. Bora aí, vamos lá. Vamos ver se a gente leva um boiá aí desse trem, ó. Tem dia que leva um monte. Ontem eu consegui até descer a ripa. Mas eu não tô conseguindo, ó. A ripa hoje tá difícil. Nossa, colher nas costas. Eu fiz a sala, gente. Não lembro se eu fiz a sala. Vamos fazer outro novo, porque agora deu coisa na minha cabeça. Bora, bora aí chamar ali o amigo. Pera aí. Chamar o amiguinho pra jogar. Calma aí. É a coringa. Bora aí, coringa. 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 Tem a impressão que tá chovendo. Com o ser na mão. Galera, quem pediu o código, acho que bugou aqui. Calma aí, galera. Acho que bugou aqui, ó. Ou não. Acho que não bugou, não. Eu acho que eu tô bugada. Oito, meia, quatro, três, oitocentos e dois. Quem vai por ali já entra, hein, galera. Bora aí. Vou chamar aqui, então. Mandou, entra. Chamando aí quem quiser entrar. O Wanderson. A Mai entrou. Aí sim. O bandido também entrou. Bora aí, bandido. Vamos descer aí, porque lá o negócio tá feio. O time tá descendo aí pra na tia. Eu não sei. Eu não sei digitar seu número, Mikael. Por isso que eu tô falando pra você. Ó, a turma, inscreve no ID. Olha aí nos comentários que você vê. O meu ID tá aí facinho pra você mandar. Olha aí. Só entra aí, ó. O Isaac já colocou o ID e entrou lá, ó. É 31-895-540-86. Tá aí o ID já escritinho aí. Tem uma bala na minha cabeça, acertando. Ó, quase acertei. Lá tem dois. Pode ver, sempre tem dois. Dois de cada lado, ó. Dois aqui, dois lá na frente. Tá vendo? Sai dois. Daqui a pouco sai mais dois, ó. Tá vendo? Onde ela tá lá, sai mais dois, ó. Tá vendo? Ixi, morreu. Ele sempre entra em dois. Tem que andar em dois em dois. Tem que andar em dois em dois. Tchau. É. Ixi, morreu. Não tem DCR pra nenhum, pelo menos, tá doido? Só tô morrendo Só vem pra aqui mesmo Vou achar um aqui dentro As bombas vêm na cabeça da gente Olha lá, minha bala parece que cava na hora Olha lá, o carinha veio descer É dois que andam junto, tá vendo? Eles andam junto Tem que andar junto Essa aí deu sorte A Maia deu sorte, tem que andar junto Cuidado, Maia, cuidado, cuidado Sempre andam de dois, tá vendo? Eles andam de tropinha Tem que ser uma tropinha É exclamação ID Preciso de equipamento Pegar a casa Não dá Não dá, vai ter que pegar essa ainda Essa coisa aqui Tem que pegar esse trem ainda Oxa Não pega mais nada Demorou, não pega nada A tia demorou, não tá pegando mais nada Só tá morrendo Tô só na... Só vendo a mala A gente tá aqui em cima Vamos ver A gente tá morrendo A gente enxerga de longe A gente tem que ir Salva a rua Falador é correndo lá Não dá lá Os dois juntos, tá vendo? Então eles andam juntos Eles andam os dois juntos Eu só não consegui Bora jogar, Carol Ô, Davi, salve Gente, quem quiser jogar É só colocar a exclamação ID Nem a menina que tem coisa Lá não aguenta Os caras tão descendo a ripa Eles tão ninja hoje Parece fácil Mas tem dia que tá facinho É, tô tentando trocar Que não dá pra trocar a arma Agora dá pra trocar Tá vendo? Vou pegar essa aqui, ó Não tem outra Eles pegaram todas, ó Vou pegar essa aqui É que quando eu comecei Não dá pra trocar a arma Umas horas dá pra trocar a arma Pegar a bala Pegar a força Aí já tô me detendo ali, ó Não enxergo os caras Eles ficam meio escondidos Olha lá Já jogaram a bomba em mim Já morri lá, ó Olha o cara jogando a bomba lá Vai pegar todas as minhas coisas Pegou tudo, ó Pegou toda a minha arma Olha lá, tá vendo? Nesse quem sabe jogar Tá morrendo Imagina eu tô ainda Mais ou menos ainda, lerda Ela salvou o amiguinho O outro lá Tem um aqui Tem que levar um Tem que descer uma Barripa nele, ó Estão ninja Olha lá, ó Estão ninja Olha lá Só a Maya que tá inteira A Maya Bora correr, Maya Também estão descendo A ripa, Maya Olha lá, ó Não dá os caras ninja A Maya desceu RIPa nenhuma, acho O meu ideia é só colocar a exclamação Ideia Coloca a exclamação Ideia Já aparece Exclamação Ideia Ou quase GG Misael Comprar arma grossa É melhor Ah, já peguei todas Quase todas Já peguei É aí, ó Já colocaram a exclamação Ideia Tá certo aí, ó Só colocar a exclamação Ideia que parece Só colocar a exclamação Ideia que vai A impressão Que tá chovendo Lá fora Acho que tá chovendo Não Ó o código 8675902 Quem vai por aí? 8675902 Bora aí Ô, Davi Silva É GG? Ricardo é GG? Será? Não tá aparecendo? Micael Tá sim Você acabou de copiar aí Micael Tinha colocado aqui, ó Não tinha, ó Matheus já colocou lá Ricardo já colocou Todo mundo tá colocando A exclamação Ideia tá entrando Olha lá Você já colocou, Micael Tá lá em cima Você já colocou Não tá entrando? Não tá entrando Porque a sala tá cheia A sala tá cheia Eu vou limpar Depois aqui A sala tá cheia Não tá entrando Não tá cheia Eu vou fazer essa sala Tipo eu limpo lá Tá chovendo aqui É que não dá Tem que esperar Tem que limpar a sala Se ela tá cheia A primeira queda Não dá pra pegar a arma É a que tá aí Essas arminhão Que tem na mão da gente Cadê a tropa? Tem que andar Junto com a tropa Tem que ser sempre dois Que um morre Outro salvo Ó a boneca Sai andando sozinha Essa boneca É meio sinistra Ó os caras Ele pula Depois não pula mais Desce a ripa Aqui Desce a ripa Nossa Tem dois aí dentro ainda Nossa Eu e a mais Já era Mas a mais já era Tem um correndo ali Sem arma O outro tá morto Olha lá O cara acabou de matar Eu Vai matar eles Vai Vai Levar Vamos levar essa Leva essa Leva Ó desceu a ripa Nenhuma Aí sim Desce a ripa Vai faltar dois Vocês vão carregar GG mesmo Bem que o cara Falou Fazer pra dar um tiro Só se eu der A tiro Pra uma só Não vou A menina Acerta em baixo Acerta em cima Nossa Sobrou as duas Vocês vão levar A coringa Falta um só Esse aí Vocês vão dar boiá Dois Vocês duas aí Vocês descem a ripa No cara Ixi Agora era Ixi Agora Agora é com ar perigo Agora mora o perigo Ele vai acertar A menina ali Ainda vai morrer Ah boiá Levaram o boiá Aí sim As meninas Levaram o boiá Opa Vamos levar o boiá Aí já Galera Ixi Vai dar boiá Cadê a minha arma Ah tá essa Aqui Cadê essa P4 Cadê as essas Das coisas Só vai pegar uma coisa Só Não dá Contar Onde vai pegar Levar essa arma Grande Vamos ver se eu Mato algum Com essa Porque olha Tudo que eu peguei Não matei Nenhum Tô Tô Marvado aí Ai a arma é ruim Vem dois Olha lá Quando eu ver Tem dois Desce Desce a rip Desce a rip E tem dois mortos aqui Salve a menina É isso Valeu E a maia E a maia Já era Os caras Veio tudo Derrota Os caras Salvaram ainda Que ra é esse Galera A turma é ninja Jesus Ô Riccardo e Isaac Obrigada aí Pelo joinha Não sobra nada Mais Tem que pegar o que tá aqui A turma vai pegar Todas as armas Também não dá pra comprar não Só a arma que dá pra comprar E é que legal Desce a rip Ô bola Nossa Com uma metralhadora O cara ainda saiu vazado O cara O cara Saiu vazado Que ra é esse Já virei mala O cara Saiu vazado Eles andam sem arma Pula Pula pra lá E não acontece nada A menina Vai descer a rip É doido Vocês são ninja Pra jogar Tá doido Derrota Sobrou quem Só o Levou dois Do lado Sai doido Pegar essa up Ontem eu peguei Um monte de coisa Hoje não tô pegando Muita coisa não Nem Cadê a menina Cadê a menina Cadê a menina Rala o kit Rala o seu kit Rala o seu kit Você vai morrer Quem morreu Rai Ah morreu também Fui atrás pra salvar Me ferrei Fui atrás pra salvar Não morri Mergada Vamos dar um Crop Tão Os caras lá em cima Estão todos Estão em cima Da casa Nossa Essa menina É ninja Olha só Menina A menina É ninja Essa tela Da nevasca A nevasca É ninja Cara A nevasca Acho que joga 24 horas Deve ser a ripa Olha lá atrás Que isso Ela vai levar a GG Já Vai levar a GG Falta quanto Só um Ela vai levar a GG Galera Vai ter boiá Primeira boiá da noite Algais Acho que ela levou Ela levou boiá Boiá não A queda Ela vai levar Boiá já Cadê a arma Peraí Tô errado Peraí Pegar Essa aqui De novo Tem que ir riscando Uma hora Dá certo Bora aí Gente Bora deixar os likes Pra tia Bora deixar os likes GEMEAL Vai Que tal Maya Entra aí Entra aí Dentro Entra aí Entra aí Morri Olha o que eu ia lá Dentro Cara Morri Largado Pulei aqui dentro Não morri Enrosquei Na parede Morri Na parede Ixi A menina Morreu Ixi Vamos atrás Da Maya Só sobrou A nevasca A nevasca Sobrou De novo Tá bravo Já era Nós Três Então É só você colocar A exclamação E deu Mikael Coloca aí A exclamação E deu A gente já colocaram Era só você ver Que você copiava O meu ID Tá na tela Da live Abaixo do Notify Olha embaixo Do notify Que você acha A hora que eu fui tirar O cara Me matou Olha que eu pude Tentar clicar Que já era Virei mala Aí lascou Essa menina Tá descendo A ripa A tal de De vasca Ela tá descendo A ripa Da turma Ixi Salvou Não salvou Nada Vai dar Um só Vai acertar Os dois Que descer A ripa É a Maya Desceram A ripa De nós Já eram É nós Desceu Oito Menina É fraca Não BR Boa noite Salve Gente É só Colocar Exclamação ID Que parece O meu ID Micael Você já tinha Colocado lá em cima Eu só vou limpar A sala Você entra Vou limpar a sala Aí você já entra Quer ver Se você mandou O convite Vai entrar Deixa eu só Limpar a sala Deixa eu só te mandar Vou limpar a sala Para entrar O Micael Só limpar Você entra Já entrou No meu ID É exclamação ID É só escrever Gente Escreve Exclamação ID Para ele É só colocar Exclamação ID Vou limpar a sala E você entra Tirar uns dois Daqui Daí você entra Quer ver Nossa Ela vai estar limpa Eu vou tirar dois Três Quer ver Só colocar Exclamação ID Que entra Ó Tô tirando Até Três Ou quatro Sei lá Quanto que eu já tirei Só você mandar Já vai entrar O vídeo Não entrou Aí colocaram Exclamação ID É só você Olhar Aí Só olha Aí Agora você Manda Só tô esperando Você mandar O convite Tá limpinho A sala Então é só Entra aí Ele não entra Lá Aí ó Vão entrar Um monte de gente Aí ó Ele não vai entrar É só mandar Lá o convite Tô esperando Pra abrir a sala O Ricardo Já mandou Cadê É só mandar Aí ó Manda o ID Aí ó Aqui ó Não tá lotado Eu acabei de limpar Aí os seus amigos Tá lotado Aí menina Os seus amigos Tá lotado Eu acabei de limpar A sala Aqui ó O meu ID Tá aí É só entrar Só você colocar Aí o ID E mandar Que tá limpa A sala Manda Alguém que entrou Manda aí Não tá lotado Eu não fiz nem a sala Eu limpei a sala Lá já Três, quatro pessoas Manda aquela setinha Sabe aquela setinha Manda aquela setinha Você consegue entrar Naquela setinha Assim 500 Toda hora Então ó lá Manda que nem a nervosa A nervosa Ali ó Não sei seu nome Manda ali que eu vejo Qual que é o seu nome Lá você manda a setinha 800 pelo código Eu vou soltar o código aqui ó O código é 8737502 Aí o Matheus O Henrique já mandou Tá vendo ó Manda eu não sei Chamar seu ID Não vai adiantar Eu não sei lá Já tô entrando A turma aí ó O ID tá ali O negócio tá ali Eu não sei mandar Adicionar Eu não sei chamar seu ID Por isso que eu já pôs o meu Aqui a minha entra Eu não sei colocar O meu não mudou É o mesmo número Ele tá aí na frente Da live E tá o mesmo número Não mudou nada Ele tá esperando Mais um entrar Lá tá certo o meu ID O menino falou Olha lá É só entrar aí É só entrar Eu não sei chamar Esse papo é que eu não sei Eu não sei chamar seu ID Se eu soube chamar todo mundo Eu não sei Eu já fui o meu Porque eu não sei nem o meu Bora judeu Pede alguém pra puxar o seu na sala Eu não sei O meu tá certinho aí Não adianta falar Eles colocaram aí No chat É só você olhar no chat Não adianta falar Tá no chat aí Só você olhar no chat Tem que eles colocaram um monte Eu não sei chamar No chat aí Se você puxar ele Tá tudo aqui Também colocaram lá 31 89 55 40 86 Olha lá 31 89 55 40 86 Só entrar aí Eu não sei chamar Aí o Biel Já colocou aí de novo É só você olhar no chat Aí olha E o chat O que você acha? Então eu tô colocando É pro seu Otamir Santo Entra pelo código Então Quem não sabe entrar Entra pelo código Eu não sei nem entrar pelo código Nem conheço Eu não sei também Por isso que o meu menino falou Coloca aí Mas você não consegue digitar Todos esses números Porque entrar tudo aí Mandar esses números Você vai ficar louca Porque eu não sei digitar Os números Na realidade eu tô aprendendo A jogar ainda Não sei muita coisa ainda não Tô aprendendo Agora nós vamos levar o boiá Bora aí Bora levar o boiá Cadê a tropa? Já perdi a tropa Cadê a tropa? A tropa tá onde? Vou de um lado Eles estão do outro Mas nem cheguei O cara já me matou Lá atrás Nem cheguei O cara já matou Nossa Já desceram a ripa Nossa O carinho tá desarmado Que isso Os cara já levaram A primeira rodada Carregaram a tia Nas costas Vou pegar essa mesmo Cadê a tropa? Vou ter que levar uma Meu Os caras tão descendo Aí pra não ir Olha lá Já tão Um punjado Ó Eles vêm tudo em tropa Olha lá Olha lá Olha lá Olha o maçador De longe Não fui nem a carne Não me amassaram Tá doido Bora todo mundo Vamos lá Estão descendo a ripa Nas tias Vou catar essa aqui Vamos ver As armas dos caras Deve ser boa Porque a minha Não chega até lá Acho que a minha De perto Olha os caras Acertaram eu Jogionou Valeu A arma que eu pego Acho que é de perto Acho que é de longe Ixi Matou todo mundo Já era nós Até a nevasta Já era Nossa Os caras tão ninja Cara Os caras tão ninja Minja 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 Vamos pegar essa Vamos ver se a arma Que é boa Tem que mudar Vai que dá uma hora Dá certo Né Arriscando Quem arrisca Não glisca Bora lá Nossa Não consegui nem atirar Quando eu peguei a arma E mataram Ai Vamos matar aquela tia Primeiro Que a tia Lerda Outra Como assim Vamos ver lá Quem mandou aqui O convite Eu chamo Peraí A menininha Desceu a ripa Enquanto Nossa Acertou Aí A coringa A coringa Desceu a ripa Ó Quem mandou o convite Ela vai estar aceitando Ó Ó Nem abri o código Eu já vou estar aceitando Mas quem mandou o convite Ó Peraí Deixa eu ver Quem mandou o convite Aí Agora foi É só mandar É Agora é só entrar Aí Pronto Já era Peraí Deixa eu soltar o código Aqui Peraí O código O código é 8764302 Quem vai aí Bora aí Bora aí Bora chamar aqui Bora aí ver onde tá o menino Que detalhe de mim que tá aí Ó Cadê ele Eu não acho nem o nome do cara Aqui Cadê ele Ele entrou aí na sala Mas cadê o nome do cara Aqui Entrou Bora aí Tá difícil É Micael Bora jogar Então Vamos lá Bora Entrar aí Bora Descer a ripa Agora Vamos ver É difícil Descer a ripa Ô Bora aí Tá vendo Essa Eles entram pelo código Só rapidinho Eu chamo ali pra chamar Se às vezes quer um Entra o outro Entra Não sei nem que horas tem Já que eu vou dormir Três horas da manhã Oxe Testo Dchau Tchau 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 Eles pulam e eu faço a mesma coisa Eles não andam nem com arma na mão Eu jogo até armado Esse já não vai salvar E a boneca me matou Eu fui na foita Ela é o emulador Vamos ver o emulador que eu jogo Ai, essa vai descer Só sobrou menino Ixi, já era Euzinho já era Já foi lá O cara levou Bora aí Cadê a arma? Vamos caçar uma arma Tá tudo pronta Vamos caçar essa aqui mesmo Que não tem outra pra pegar Eu vou na frente É isso que eu morro Eu vou na frente Eu me ferro Eu vou lerda Eu morro Se eu for depressa Eu morro Ah, os caras estão ao contrário É isso que deram tiro nas costas Nós duas Eu tiro nas nossas costas Elas já elevaram Levaram todo mundo Aí eu já vou morrer aqui Olha aqui Só sobrou Nem mataram Eu deixaram aqui Saiu a vapor Oh, só ficou a nevasca Só sobrou a nevasca Ela foi ajudar Eu morreu É o mesmo cara Que tá ali jogando Ele que encerra a partida Ele que encerra a partida Toda hora Tal de Vou lembrar o nome De ela Que saiu Bora todo Essa coisa Da sobra E me lascou Olha, tem hora Que dá pra comprar tudo Fazer tudo Vai tirar a arma da mão Que idiota Eu enxá É pra criticar o A Eu fui atrás de três Aí eu pedi pra morrer Né? Oh, tia Aí o senhor pediu pra morrer, tia Nossa Eles desceram Arrepentudo do outro lado Lá também Que isso Eles estão Só Nós já era Tem tudo atrás Papapapapai Só irmão Eles vão ver com arma Porque não Eles vem com arma grande Deixa os likes aí, galera Vamos ajudar Te nos likes Preciso de equipamento Agora eu largamos de lá atrás Nossa, o cara pegou Eu aqui dentro Ai, a loirinha Loirinha desceu a ripanatia A bonequinha loira Nossa Já morreu também Não cai Morreu todo mundo Não é fácil não As bonequinhas ali Estão nervosas Já era nós Não consegui nenhum boiar hoje Essa aqui desceu mais ripo Vamos ver A nevasca Quer ver? Ela ainda acertou um Ixi, a neta do carro Ainda cai Ainda Ah, coitado Daí não leva nada Morreu Desceu a ripa A neta caindo Daí ele morre Mais rápido A minha neta não tá caindo Eu tô morrendo Agora eu vou soltar a sala Agora eu vou soltar a sala Galera Olha o código aí 8794902 8794902 Bora chamar todo mundo ali Não confio ali Bora lá Bora aí Bora, bora, bora Gente, entra pelo código Pra vocês entrarem pelo código Que é mais fácil Entra aí então Vini Entra aí Vai Mais fácil entrar pelo código Oxo Aqui é um pé da água Você jogou também Ô Matheus Vou jogar mais essa Só acho que vou dormir Já passou da hora Uma hora já Vai entrar às nove Ó, eu acordo cedo É, se eu acordar cedo Você não vai Deve dormir tarde Acordo cedo É ruim Ó, não acertei nenhuma hoje É, ninja É, ninja É, ninja Ah, dá problema O meu também O meu também teve que fazer O coisa Que eu fui entrar É Não sabia a senha Isso que eu entrei Mais tarde Porque quem mexe Pra mim a senha É o Igor Nem o Igor sabe a senha É o Igor que mexe É, deixa eu ir atrás Quer ver Vem um marvado Atrás das costas Lá vai Aprende tem um Vamos lá Tá morrendo esse gás Sabe? A gente vai morrer no gás Pra desatropar toda Vamos por aqui Levaram Levaram essa Aí sim Vai ser um boiá A boneca Não consegue andar Preciso de equipamento Eu fui clicar Preciso de equipamento Eu fui clicar Lá Pra deitar A bonequinha Eu tô conseguindo Deitar Na letra A Z Acho que aqui Que a gente deita Não foi Matheus aí Na sua cidade Tá chovendo? Quero um pé d'água Aqui Tô lá atrás Tem dois Tem dois lá atrás Ah o outro me pegou Deitei um O outro me pegou A bonequinha me pegou Deita ela Deita ela Deita a bonequinha Tinha que matar a bonequinha primeiro Nossa Vitória Inelevada Tá chovendo aqui Matheus Valeu Aqui Tá chovendo agora Mais forte Tava mais fraco Preciso de equipamento É Tava fraco Agora já tá engrossando Cara Dá um pouco mais Cai goteira Mas se é cai goteira Tem que correr Daí não tope a calha Não tope a calha Daí já era Ele esquece de limpar Agora atrás do cara Bora caçar o cara Tão jogando bomba Tão jogando bomba Tão jogando bomba Tinha de sinalizar o cara Que cara Tinha Lá atrás Lá atrás O cara veio De cabeça de coelho Sei lá Me matou Nossa Agora que ia deitar A ripa nele Ali O cara me deitou Cara Oi Esse menino É bom Pra chocar De cabeça de lata Aí Ai Esqueci de usar O que rala Rala aqui Olha O cara Double kill O cara Levou a vitória Deito ainda O cara Levou a vitória Preciso de equipamento Tem um aqui Já descendo Marre pra algum lugar Ah Agora que ia acertar O cara me atirou O cara me acertou Vou atirar agora O cara me acertou Nossa Tem gente Caído lá De um montão No chão Aí Lascou Só tem Esse menino Que vai matar Todo mundo Ah Já tem Outro Lá Tem dois Ó Ixi O cara Levou Os caras Vão levar Subir Lá Em cima Da Coisa Ixi Nós Tão Com Três Ainda Nós Vamos Boiar Ainda Preciso De Equipamento Preciso De Equipamento De Tchau 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 Tchau, tchau. Aí, a hora que eu vou carregar a arma, eu morro. Eu esqueço de carregar a arma, daí eu morro. Quando eu olhei aqui pra pôr a letra aqui, eu morri. Nossa, tá, morro. Ô, morroqueira. Vamos levar a boiar, hein? Leva o boiar, vocês aí. Ah, tem três do outro lado. Aí, desce, vai lá. A arma dela é boa, na mão dela funciona, na minha não funciona. De perto. Ixi, morreu. Deve morrer o largado. Agora vão acertar mais um. Estão alcançando. Preciso de equipamento. Pô, tem três. E aí, vocês não sabem onde atira. Ficar atrás desse drop aqui, que é melhor. Ih, já virei mala. Virei mala. Aí, lascou, cara. Essa arma é ruim, pega aí, gente. Não tem duas armas. Como é que eu não sei pegar das armas? Ah, é hora que mata um pega do cara, né? Valeu. Tem quatro do outro lado aqui. Sei lá, tem dois. Olha, tá tudo ali, ó. É doido, só sobrou a menina aí, ó, nas suas costas. Tá na mata. Rush. Tá lascado. Já partiu. Bora aí. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Socorro! Socorro! Inimigo à vista. Oh, não deu pra descer aí pra no cara. O cara tava lá em cima. Que raio. Que raio, oxa. O cara desceu horrível em um monte. O cara levou um monte. Ela levou cinco. Levou cinco. Cinco, cinco, cinco. Cinco, cinco. A saideira, bora, hein, galera. A saideira, bora, hein. Oitenta e oito, quarenta e três, quarenta e três, quarenta e dois. Bora aí, ó. É a saideira, hein, galera. É a saideira. Bora entrar em mim, cara. Vai, bora aí. Bora entrar. Ó, o Jacos entrou. Foi assim, Everton. Eu vou fazer a saideira, eu vou dormir. É que eu entrei tarde hoje. Eu entrei tarde, eu entrei mais tarde. Pode ver que vai dar só duas horas de jogo. Eu entrei muito tarde. Geralmente, eu jogo três, três e pouco de hora de jogo. Eu jogava mais, agora tô parando. Ô, tem quatro aqui que eu desci a ripa? Nossa, nem entrei. Eu entro na casa pra matá-la. Os caras já desceram e viram só pra entrar ali pra esconder. Desceram a ripa já na tia. Nossa, sobrou o Coringa. Nem o Coringa tá morrendo já. A Coringa. Tem quatro aqui que eu descer a ripa. Não dá, é muito. Eles tem tudo a tropa. Morrer um, morre tudo. Não dá, não dá, não dá. Morrer um, morrer um, morrer um, morrer um, morrer algo. O cara tá com uma metralhadora, eu com uma balinha do cão, não deu pra ter ideia, aí vem dois, vem dois, os dois vêm, vai, morre todo mundo. Não dá pra tirar em quatro, se eu tirar em quatro é ninja, não dá, não dá pra tirar em quatro, ainda não dá, mas a gente vai pegar essa, vamos ver se essa vai dar sorte, essa tava dando sorte, vamos ver. Tá com tudo, olha lá. A bomba, a bomba já me acertou, o cara jogou a bomba, ajusta o niminha, o niminha que ele acerta, o certo é o primeiro. Vai, 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 é sua. Ixi, vai já ver o outro desceu a rifa aí, ó. O niminha desceu a rifa legal lá, joga a bomba lá. Ai, morrer também, já era. Nossa, só tem três agora, três a três, então já era, já era, três é do outro lado. Matheus, tá dando risada, Matheus, esse negócio que é um barato. Morre toda hora, onde tava melhor? Hoje eu tô da brava. O cara de hoje tá melhor do outro lado lá, tá descendo aí pra mim nós. Os caras do outro lado tão linja. Eu não sei nem a letra que deita, se você deitar aqui eu nem sei qual a letra que deita. Eu vou atrás, quer ver, ó. Eu vou entrar por dentro das casas, porque daí eu tenho um aqui, ó. Vai dentro dessa casa, quer ver, ó. Vai descer a rifa, quer ver, ó. Tá lá em cima, ó. Tem um aqui dentro, não tem nada não. Tem um ali. Até eu correr lá, lembrar que ele ia se aperto, o amiguinho já morreu largado. Pô, tinha uma na minhas costas lá, ó. Olha lá. Eu fui lá certo ajudar o amiguinho, me ferrei. Morreu largado. Aí você matou mais. Já preciso desse órreo pra nenhum. Bora aí mais um, então, hein. Pera aí, Boteus. Pode ir lá, eu vou jogar mais um novo. Vou resolver. Jogar um pra ver se eu consigo boiar. Bora aí, vou conseguir boiar aí. Bora aí. Vou fazer outra sala pra entrar outra tropa, ver se melhora. Bora aí. Bora aí. Desde lá tá chovendo, mas ainda não dá pra lavar roupa. Bora, eu não vou nem passar a corda. Quem tiver aqui vai entrar, ó. Não vou passar nem a corda, ó. Quem quiser entra, ó. Quem quiser entra, pera aí. Vou chamar aqui pelas listinhas aqui. Quem quiser vai entrar por aqui agora. Ô, bora aí. Bora, Jackson. O Jackson já saiu. Cadê o cara? Cadê aqueles judeus? Daiane? Bora todo mundo jogar. Pepe, bora aí. Ô, Pepe, bebê. Falta mais um. Falta mais um. Cadê? Deixa eu ver se eu quero mais um aqui na corda. Ó, o Jackson entrou na turma lá. Bora. Bora. Todo mundo entrar. Cadê? Não entrou? Cadê o Jackson? Estou. Bora aí, Gabriel. Bora aí, Gabriel. Se que eu quero entrar, entra. Bora. Bora que essa saideira. Edimael. Edimael Rafael. Ah, essa arminha não presta. Mataram eu. Mataram eu. Nossa, morreu todo mundo já. Que raio. Salvou o amigo ainda o outro cara lá. Desceram a arminha. Inimigo à vista. Ah, só sobrou esse aí. Ele tá com a arminha igual a minha. Parece uma dele diferente. É a mesma. Duas arminhas. O Rafael levou. Vou ser na mão. Não vai dar, vai dar coisa, não. Preciso de equipamento. Cadê o Michael? Ou mais o maior, sei lá. Oh, teu marvado me deixou nada. Onde que tá esse raio do cara, meu? Ah, nas minhas portas. Ah, estão tudo lá embaixo. Estão tudo lá embaixo, ó. Tá tudo lá embaixo. Nos sapatos. Não, os caras tão descendo a ripa mesmo. Os caras tão descendo a ripa. Não, meu Deus. Olha o Vitinho. Vitinho, né? Olha o Vitinho. Olha o Vitinho. Levaram essa, hein? Preciso de equipamento. Vamos ver se a carapina presta. Vamos ver se a carapina presta. Oh, bora aí. Já desceu na ripa. Olha o cara como é ninja. Vixi, já morreu o cara. Não dá, uns caras demais. Mas essa arma também papapá não deu. Ah, borra jogada. Já era. Só sobrou o Rafael. Já era todo mundo. Os caras tão levando tudo, meu. Os caras tão levando todas. Pode pegar a melhor arma aqui que não vai. Pegar essa... Ah, qual que eu pego? A brosa. Vamos pegar a brosa? Vamos pegar cinco. Pegar essa NPC. Preciso de equipamento. Dá sorte. Nós estamos sem sorte hoje. Eu não enxergo os caras. Quando eu enxergo, os caras já estão longe. Olha o cara se baixadinho e acertou a arma. Ele deve ser de longe. A minha deve ser de perto. Já era nós. Já era todo mundo. Sobrou o Rafael. Também está soltando. Ah, já era. Acabou todo mundo. Já acabou a sala. Já era. Agora a tia vai dormir. Só esse aqui acertou a ripa. Quer ver? Ó. Acertou o abate. Bora aí, hein? Bora que a tia vai dormir agora. Boa noite pra quem fica. Boa noite pra quem vai. Boa noite pra todo mundo. Oxa. Matheus que entrou aí. Todo mundo que entrou. Tá animada, Matheus? A tia? Levamos nenhuma. Ô, amanhã nem leva. Hoje não levou, amanhã nem leva. Ô. Valeu, tia. Até amanhã. Aqui de novo. Ô, valeu aí. Gente, boa noite pra quem fica. Ô, aparecida. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Que passou da hora. Eu entrei mais tarde hoje. Mas valeu a todo mundo aí. Deus abençoe cada um. Beleza? Fui então, hein? Tô indo. Tchau, tchau. Ai, cliquei errado. Ai, cliquei errado. Ô, bora aí então. Até amanhã, então, hein? Se Deus quiser. Cadê a coisa aqui? Cri que é errada. Poxa. William, eu fiz errado. William? Fui fechar, deu zica. Apertei errado alguma coisa. Eu não consegui fechar o... Iniciar ali esse que disse aí. Eu vou ensinar de novo. Ensinar o quê? O que você fez? Eu não fechei essa parte aqui do... O que... Eu vou ensinar de novo.